Olá, gente, muito bom dia. Bom, vocês devem ter percebido que de ontem para hoje o tempo mudou e mudou bastante na cidade, né? Temperatura máxima foi de 29 graus, o céu estava claro ontem pela manhã e também nas primeiras horas da tarde, mas os juiz soranos foram surpreendidos com aquela pancada de chuva, temperatura caiu e a mínima de hoje, terça-feira, chegou a 19 graus. E a máxima, hoje, terça-feira, não deve passar dos 23 graus. Portanto, uma diferença de 6 graus em um intervalo de 24 horas, se a gente considerar a temperatura máxima. E essa chuva de ontem, ela surpreendeu bastante e choveu muito. Para vocês terem ideia, o mês de abril na cidade, o IMET prevê uma média de chuvas de 78,6 milímetros. Apenas no bairro Monte Castelo, ontem, choveu 47 milímetros, de acordo com os pluviômetros da Defesa Civil, que estão espalhados por todo o município. Esta instabilidade pode permanecer, não deve chover tão forte como choveu na segunda-feira, mas a dica do dia é a precaução. Portanto, sair com sombrinha ou guarda-chuva não faz mal a ninguém. Outras informações, claro, você acessa o nosso site, o tribunademinas.com.br. Outras informações, claro, você acessa o nosso site.